É ele, Antônio Silva. Ontem a gente fez um fio curto lá no Twitter pra falar do que tem acontecido com esse camarada que é um negócio surreal. Se você não conhece, agora você vai conhecer o zagueiro do Benfica, que promete ser uma das grandes contratações de repente pra próxima temporada por algum clube grande. Vamos ver. Mas a ascensão dele é absolutamente meteórica. Vem comigo que eu te mostro esse fio curto. O Antônio Silva é um zagueiro do Benfica, beleza? Ele acabou de completar 19 anos em outubro e já fez muita coisa pelo time de base. Pelo time de base, ele foi, por exemplo, titular do Benfica campeão da UEFA Youth League em 2021-2022. Essa competição é como se fosse a Champions League Sub-19, beleza? Ele também jogou aí partidas pelo Benfica B. E aí o que aconteceu na carreira dele como profissional? Se liga como a vida do camarada de um ano pro outro mudou completamente. Antônio Silva, o zagueiro do Benfica. Aos 18 anos, assinou o seu primeiro contrato como profissional em 28 de novembro do ano passado. Então pensa só, o cara estava nos juniores lá no time B e assina o seu primeiro contrato profissional com 18 anos recém completados. Em 2022, ele estreia profissionalmente pelo Benfica B. O Benfica B, se eu não estou enganado, joga na segunda divisão de Portugal. Então é o time B, mas ainda assim é futebol profissional. Ele fez a sua estreia no dia 2 de abril. Em junho de 2022, apenas dois meses depois, chega um novo técnico no Benfica, que é o Roger Schmidt. O Roger Schmidt se impressiona com o desempenho do Antônio Silva nos treinos. E aí fala, opa, eu acho que dá pra contar com esse guri. O Benfica tem alguns problemas de lesão, tem saída de jogador como o Vertogen. E aí o que acontece é que no dia 27 de outubro, de agosto, desculpa, ele tem a primeira titularidade no time principal. Atenção, 27 de agosto. É coisa de dois meses e meio atrás só. Dois meses e meio atrás só. Ele tem a primeira titularidade no time principal. Olha só, o guri não tem nem pelo na cara ainda, não tem nem bigode. Nem aquele bigodinho futsal que é cinco pelos pra cada lado o cara tem ainda. 5 de setembro, pouquíssimo tempo depois de ele ter a primeira titularidade. Ele renova o contrato com o Benfica. O Benfica, muito esperto, sabe fazer negócio. Como poucos times no planeta, e meteu uma multa recisória de 100 milhões, cara. Pra segurar o cara. Pra ter certeza de que se algum time quiser, se o Manchester City quiser, da vida, né, contratar o Antônio Silva, vai ter que pagar uma bufunfa pesada. Não vai levar a troco de banana, a troco de caixa, preço de banana não, tá? Vai ter que pagar muito. E aqui no dia 6 do 9, um dia depois de renovar o seu contrato, ele é titular na UEFA Champions League, pelo Benfica. Dia 17 de outubro, jogando pelo Benfica no Campeonato Português, é eleito o melhor defensor de setembro, por lá. Bizarro, né? Dia 23 do 10, entrou na pré-lista de 55 nomes de Portugal pra Copa do Mundo. Ou seja, pode ser que ele vá pra Copa. Pode ser. Tem uma chance, tem uma chance. 25 do 10, atenção, hein? Dois dias depois de entrar na lista pra Copa do Mundo. Na lista, na pré-lista, né? Marque o seu primeiro gol como profissional. E não é um golzinho qualquer. É um gol contra a Juventus na Champions League. E no dia 6 de novembro, apenas uma semaninha depois, marca de letra o seu primeiro gol no Campeonato Português e o seu primeiro doblete na carreira. É um camarada que tá mudando completamente a sua vida em um ano. Em um ano ele saiu de um jogador do time B, do time de juniores, pra ir pro time principal, sendo titular, peça importante, vivendo uma fase goleadora e ainda querendo uma vaga na Copa do Mundo. Tem tudo pro Benfica daqui a um tempo. Vendeu o Antônio Silva se ele continuar com esse desempenho? Por 60, 70, 75 milhões. Vai saber quanto que o Benfica vai conseguir tirar nele, né? Mas esse time, esse clube é uma máquina de criar bons jogadores. E vocês sabem que ele sabe negociar legal. O Benfica sabe extorquir bem os compradores aí. Então, Antônio Silva, uma ascensão meteórica. Que a vida dele mudou em um ano. Então, fica a recomendação também, se você estiver seguindo a gente aí, e não segue a gente lá no Eurofute ainda. A gente tá sempre postando conteúdo sobre as coisas que estão acontecendo no momento, né? Um pouquinho diferente da nossa pegada no canal do YouTube, que é mais sobre listas e coisas que aconteceram no passado. A gente tá comentando muito dia a dia lá no Eurofute. É arroba eurofute lá no Twitter, beleza? Sejam muito bem-vindos aí. Ele foi descrito aqui pelo Ruiscord, né? Que faz uma análise baseada em estatísticas. Como um jogador que é muito bom no passe. Ou seja, o nosso querido Pep Guardiola já deve estar com os dois olhos desse tamanho. pra cima do Antônio Silva. Ele é muito bom nos duelos aéreos, né? Eu acho que é um jogador alto. Qual que é a altura desse cidadão aqui? 1,87m. Quase 1,90m aí, né? Ele também é bom nos desarmes e gosta de desarmar. Aí, beleza? Será a revelação da Copa do Mundo 2022? Acho que teria uma chance. Se ele for pra Copa... Se ele for pra Copa, acho que teria uma chance sim, cara.